Shampoo, condicionador e hidratantes. A partir de novembro do ano que vem, os rótulos desses cosméticos deverão trazer todas as substâncias presentes, escritas em português. A resolução foi aprovada pela Anvisa e deve ajudar principalmente quem sofre com alergias. Você já leu o que está escrito nesse rótulo aqui do shampoo? E nesse aqui, do condicionador? Imagino que esse aqui do perfume também não. E é mesmo muito difícil a gente prestar atenção nos rótulos dos produtos cosméticos. E para quem tem esse hábito, também não é uma tarefa nada fácil. As letras, na maioria das vezes, são muito pequenas e os dizeres não vêm em português. É isso mesmo. Hoje, as substâncias de um produto cosmético estão descritas em um sistema de codificação chamado INCI, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Mas isso vai mudar. Uma resolução da Anvisa estabelece que a composição química de itens de higiene pessoal e perfumes esteja em língua portuguesa na rotulagem desses produtos. A medida é obrigatória. Não tendo nenhum ingrediente descrito na DCB, que é a denominação comum brasileira, as empresas poderão fazer a tradução direta do INCI para a língua portuguesa. Assim, eles podem conhecer os produtos, saber os seus componentes e evitar o contato, para evitar a formação de bolhas, eritema e essa queimação. As empresas vão ter um ano para se adaptar às novas regras, que começam a valer em novembro de 2021. Os produtos fabricados antes dessa data poderão ser vendidos até o prazo de validade. Obrigada. Obrigada.